Pastor, mudando de assunto, muitas pessoas sofrem com a questão do homossexualismo, mas foi até uma pergunta que a minha irmã me sugeriu que conversasse com o senhor. Eu conversei há algum tempo atrás com uma mulher trans, a Paula Bennett, que esteve aqui também, e entre muitas coisas ela falou que sofreu muito na igreja, porque tentando desesperadamente sair daquela situação que ela estava, e ela não conseguia sair. Eu sei que o senhor tem uma opinião, uma visão sobre isso. Eu queria que o senhor compartilhasse com a gente. Eu não tenho uma visão sobre isso. Todas as visões que saíram, desculpa, não estou aqui me autoexaltando, não. Mas as pessoas que tiveram e passaram a ter alguma visão melhor sobre isso tiveram por minha causa. Porque, antes disso, meu filho, quando meu filho Ciro, ele está com 47 para 48, me disse que era gay há 30 anos atrás, isso a pessoa não falava nem sozinho no banheiro. Ninguém falava. Só tinha gay que dizia que tinha sido e que tinham se convertido e agora viviam como testemunheiros nas igrejas, ganhando grana, ficaram até ricos, falando da bunda deles, o que eles faziam com a bunda no passado. E que agora tinham dado outra destinação há anos. E aí ganhavam dinheiro e as igrejas se enchiam. Era isso tudo. É um papo anal. Era o que havia. Aí o meu filho disse, pai, você é a grande figura evangélica do Brasil e uma das maiores do mundo. Eu era considerado um dos cinco cristãos mais respeitados da Terra naquele tempo no meio evangélico. E eu não quero trazer esse peso para cima de você. Eu falei, não, meu filho, você é meu filho. E se você é gay, você é gay. Assim como eu sou heterossexual e não tenho oração, nem jejum, nem posição de mãos, nem retiro, nem clínica, nem psicólogo, que tenha poder de me reverter, de fazer engenharia reversa da minha heterossexualidade. Eu vou viver a vida inteira gostando de mulher, como eu gosto desde pequenininho. Já nasci sentindo o cheiro do negócio. Então, não tem jeito para mim. Assim como não tenho cura na minha heterossexualidade, eu não descobri que eu era heterossexual com 12 anos na puberdade. E eu acho que eu já nasci com essa convicção. Então, você também. Os únicos gays que eu conheço que deixaram de ser gays são os que nunca foram. Que eu chamava de traumagaytizados. Porque tem o gay original, que é o gay como Jesus descreveu. E esse é um princípio que eu tiro do evangelho. Não é uma invenção da minha cabeça. Jesus falando dos eunucos, que eram pessoas com deficiências de natureza sexual, física, hormonal e de expressão da sexualidade. Jesus disse que havia aqueles que nasciam eunucos. Portanto, Jesus admite a congeneticidade desses elementos da sexualidade. A gente admite o cego de nascença. O cara nasceu cego de nascença. Ou o cara nasceu sem conseguir ouvir. Ou o cara conseguiu com alguma outra coisa que a gente chame de anomalia. No caso do homossexual, eu não chamo de uma anomalia. Chamar de uma anomalia é um pecado, inclusive, médico psicológico. Dizer isso porque a Organização Mundial da Saúde não considera isso doença. Como foi considerada doença quase todo o século XX. Era doença. Teve muita gente que foi lobotomizada. Teve muita gente que foi internada para sempre em hospícios. Teve gente que levou choque, 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 até perdeu o juízo de vez. As maldades, que eu não estou falando da história anterior, mas só no século XX, as maldades que fizeram, em plena era do início da ciência, foram enormes. Jesus, portanto, disse, tem quem nasce. Quem nasce é o nuco. Quem é esse que nascia o nuco? Ou é o cara que nascia com a disfunção hormonal, numa época em que não havia reposição hormonal, não havia nem conhecimento da natureza dos hormônios, nem nada disso. Não havia conhecimento genético de nenhuma natureza. O DNA não era DNA, era só a semente de fulano e de beltrano. Eu transei com a tua mãe, você saiu do ventre dela, então você é meu. Essa era a categoria com a qual a gente julgava continuidades. Mas não havia nada científico que designasse, antes de Mendel, qualquer coisa nesse sentido. Então, no nasce, Jesus disse que tem outros que os homens fazem eunucos, que eram os castrados, porque eram escravos, e o rei, ou o dono daquele escravo, tinha um harem de mulheres, era um sheik, ou era uma realeza, era qualquer indivíduo importante da antiguidade, que não queria ter um cuidador de mulheres, que tivesse também desejo por elas e as possuísse. Então, os cuidadores das mulheres eram castrados. E, como eram castrados, os hormônios mudavam, a voz afinava, os seios se dependuravam, o pênis encolhia, virava um clitórezinho, porque o saco escrotal tinha sido arrancado, os pelos do corpo iam caindo, a barba ia desaparecendo, era uma questão de tempo, o cara ia se efeminando de maneira grotesca, por uma intervenção dramática no corpo dele de castração. E o terceiro grupo são aqueles que a si mesmos se dedicam, se fazem eunucos, Jesus disse, que era o caso de Jesus, que era perfeitamente normal, ele podia transar com quem ele quisesse, tinha tesão heterossexual. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 15, diz que ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Mas foi adolescente, teve tudo o que você já teve, o que eu já tive, o que todo mundo normal teve, ele só não pecou fazendo aquilo, consumando de uma maneira egótica qualquer coisa. João Batista era um celibatário, Paulo, a si mesmo se fez eunuco por amor ao reino de Deus, isso falando de eunucos. Agora, o mesmo princípio vale para a questão da homossexualidade. Homossexualismo é um termo errado que você usou, mas ele designa o lado preconceituoso da história. É evangélico que usa esse termo. Ah, o homossexualismo. Homossexualismo é uma ideologia, como qualquer outro ismo. Você nem precisa ser gay para ser homossexualista. Basta que você goste de dar ré no quibe, ou você goste de uma entrada apertada em algum outro lugar e prefira isso do que a sua vocação natural para uma coisa mais aconchegante e mais deliciosa.